O horário de funcionamento das agências da Caixa Econômica Federal, localizadas em Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e Várzea Grande, foi alterado. E a partir de hoje, passa a ser das 9 horas da manhã até as 14 horas. Lembrando que até ontem as agências funcionavam das 11 horas da manhã até as 16. Com a mudança, todas as agências da Caixa Econômica vão funcionar no mesmo horário em Mato Grosso. Em nota, a Caixa Econômica informou que a alteração faz parte das ações de melhoria do atendimento ao público na região, em especial atendimento social. A nossa equipe conversou com algumas pessoas que estavam aqui nessa agência localizada na Avenida do CPA e elas não estão nem um pouco contentes com essa mudança. Eu acho que o melhor horário é o que era antes. Ficou mais difícil, porque as pessoas se levantam cedo para estar se deslocando, até chegar no local, entendeu? E para tarde seria melhor, tem mais tempo. Esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Eu prefiro o horário que era antes. Pelo jeito, a mudança não agradou todo mundo, só reforçando que a partir de hoje as agências da Caixa Econômica Federal funcionam das 9 horas da manhã até as 14. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, continue acessando o Leia Agora.